Minuto da Justiça TJSC Presidente do Tribunal de Justiça instala o 27º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Mais informações com a repórter Gabriela Raupi. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, instalou na tarde da última segunda-feira na capital, o 27º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em Santa Catarina. A nova unidade está localizada nas dependências do Fórum José Artur Boatê, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, bairro da Trindade. A cerimônia contou com a presença do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Ricardo Rufino da Luz Fontes, coordenador estadual dos Juizados Especiais e Programas Alternativos de Solução de Conflitos, desembargador Jânio de Souza Machado, subcoordenador estadual do GEPASC, desembargador Guilherme Nunes Born e diretora do Foro Juíza Vânia Peterman, além de representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Assembleia Legislativa e UFSC. Em breve, com sua completa estruturação, o Sejusque disponibilizará a representação da Delegacia da Mulher, quatro salas de audiências de conciliação e mediação, três espaços para audiências coletivas, justiça restaurativa, sala de solução de conflitos de menores e sala de brinquedos para crianças em oficinas de família e outras atividades que demandem atenção a crianças em sala especial. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raupe.